Quando eu te conheci Te achei interessante Te disse Quando eu te dei um beijo Me derrete todo Sério Eu quero voltar Eu quero voltar Quero voltar Podemos voltar Baby, vamos voltar Eu quero voltar O que eu mais quero Acabei de voltar com você Se fosse a primeira vez A amizade não é bastante pra mim Sério O que eu mais quero Acabei de voltar com você Se fosse a primeira vez A amizade não é bastante pra mim Sério Quando eu te dei um beijo Me derrete todo Sério Quando eu te conheci Te achei interessante Eu disse que é sério Eu quero voltar 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 Quero voltar Vamos voltar Baby, vamos voltar Eu quero voltar O que eu mais quero Acabei de voltar com você Como se fosse a primeira vez A amizade não é bastante pra mim Eu disse a sério Porque eu mais quero Eu quero voltar Eu quero voltar Com você Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Com você Se fosse a primeira vez A amizade não é bastante pra mim Sério Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo